Descrição de uma aparição. Os jovens estão rezando em voz alta, quando num determinado momento eles veem uma grande luz, a que chamam de incandescência de santidade. Quando aparece a luz, as paredes da sala, as pessoas, tudo desaparece. Os videntes fixam o olhar em um ponto acima de suas cabeças. Logo surge Nossa Senhora ali diante deles, clara como sol, bela, feliz. Seus rostos se iluminam por extraordinário esplendor. As pessoas, os flashes das máquinas, nada os incomoda, nada mais ouvem ouvem, a não ser ela. Eles se ajoelham e ela os saúda. Louvado seja Jesus Cristo. Eles respondem, para sempre sejam louvados Jesus e Maria. Às vezes, ela aparece com dois ou três anjos à sua volta. Outras vezes, ela aparece com o menino Jesus. Isto acontece geralmente no Natal ou na natividade de Nossa Senhora. Eles ficam emocionados, têm a sensação de estar flutuando, como se não estivessem na terra. Quando Nossa Senhora aparece, olha para os videntes, depois para os objetos que estão sobre a mesa e os abençoa. As pessoas costumam levar objetos para Nossa Senhora abençoar. E ela, sempre de boa vontade, atende a todos. Ela os abençoa com o sinal da cruz. As vezes, ela os toca. No início, os videntes pediam-lhe que os abençoasse, mas agora ela o faz espontaneamente. Depois, volta o olhar para os jovens e começa um diálogo. As pessoas não ouvem mais suas vozes, veem apenas o movimento de seus lábios e, através de suas expressões faciais, a reação de seus sentimentos. Os videntes apresentam-lhe as pessoas ali reunidas e suas necessidades, especialmente os doentes. Com suas mãos estendidas, ela reza sobre todos os presentes e os abençoa com o sinal da cruz. Depois de algum tempo, eles rezam, agora de modo audível, dizendo que estás no céu. E nunca iniciam com o Pai Nosso, porque dizem eles, é sempre Nossa Senhora quem começa e depois eles continuam. Durante as aparições, muitas vezes Nossa Senhora canta com os jovens. Eles dizem que os cantos mais apreciados por ela são Vem, vem Senhor, ó Cristo, em teu nome. A voz de Nossa Senhora é angelical. Não se pode comparar dos videntes, mas ela os ouve com prazer. Todos que se encontram por perto podem ouvir a voz dos videntes, quando eles rezam ou cantam com Nossa Senhora. Quando reza, Nossa Senhora está de pé, com os braços abertos. Algumas vezes, enquanto rezam o glória, fica com as mãos postas. Ao rezar o Pai Nosso, mantém as mãos abertas e as palmas ligeiramente esvoltadas para fora. A oração de quem mais gosta parece ser o creio, pois o reza com muito entusiasmo e pede que também nós o rezemos frequentemente. Os videntes dizem que Nossa Senhora nunca reza a Ave Maria, mas fica alegre, felicíssima quando eles a rezam. Se algum dos videntes faz-lhe alguma pergunta pessoal, os outros veem-no perguntando, sem contudo conseguirem ouvir, inclusive a resposta de Nossa Senhora. Igualmente, todos podem fazer perguntas ao mesmo tempo, e a todos ela responde simultaneamente. Ela também olha para as pessoas que estão à volta dos videntes. Às vezes, olha para os lados, quando quer mostrar alguma coisa com o olhar. Uma vez, ela mostrou-lhe um espião ali presente, e outra vez um ateu. Quando abençoa alguém, ela olha para a pessoa. Nossa Senhora fala com eles sobre a salvação dos homens e o futuro do mundo e da igreja. Muitas vezes diz-lhe que é a mãe de todos os homens. Após deixar sua mensagem, ela reza o Pai Nosso e um glória ao Pai com os videntes. Eles dizem falar com Nossa Senhora como se fala com suas próprias mães. Os jovens afirmam que a felicidade é tão grande que parecem estarem no céu. Normalmente, a duração de uma aparição varia entre 5 a 10 minutos. As vezes falam demoradamente, mais de meia hora, mas dizem que o tempo passa como um relâmpago. Em 1983, as aparições demoravam mais porque Nossa Senhora estava contando a sua vida para eles. Havia tempo em que Nossa Senhora não aparecia duas ou três vezes, pois no início das aparições ela aparecia duas, três, quatro ou cinco vezes durante o dia, principalmente nos primeiros meses de aparição. Nossa Senhora também mostra aos videntes alguns sinais. Geralmente é a cruz, o coração e o sol. Ela explicou, a cruz é sinal da salvação dos homens. O coração é o sinal do amor de Deus por vocês. O sol é a luz, a fé pelas quais Jesus ilumina nossa vida. Antes, ela mostrava esses sinais quando chegava e eles permaneciam ali até o final da aparição. Agora, eles aparecem quando ela parte, ficam por alguns segundos e depois desaparecem como a imagem na televisão. Na partida como na chegada, ela não vira as costas para os videntes. Ao término de cada aparição, ela diz, vão na paz de Deus, queridos filhos. Deixando atrás de si o sinal luminoso da cruz, às vezes deixa também o sinal do sol e do coração. Deixando atrás de si o sinal da cruz, às vezes deixa também o sinal do sol.